Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Português Sephardita. Se você pleiteia aí a sua nacionalidade portuguesa através da Via Sephardita, com certeza você caiu no lugar certo. E se você está aqui buscando a sua nacionalidade portuguesa via Sephardita e você não é inscrito nesse canal ainda, então por favor, ajude a gente aí, se inscreva nesse canal, deixa seu like aí, compartilhe com outras pessoas e não esqueça de ativar o sininho, porque assim você não vai perder mais conteúdos para estar buscando aí a sua nacionalidade portuguesa via Sephardita. A gente sabe que para buscar uma nacionalidade portuguesa, não só na Sephardita como todas as outras vias, você tem que se impor muito, gastar muito tempo, às vezes gastar dinheiro. Não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, mas com certeza a recompensa é muito maior do que os esforços que você vai implicar ao longo do processo. Eu resolvi criar esse canal porque, a exemplo de vocês, eu também tinha muitas dúvidas no início e buscava por informações e não as encontrava. Hoje eu participo de alguns grupos voltados para esse tipo de nacionalidade portuguesa através da via Sephardita que me ajudou muito, grupos de autoajuda que te destacam, que te dão informações, que ajudam você a transcrever ali uma certidão. Eu vou estar deixando o link de alguns aí, dos que eu participo, na descrição. Se você ainda não conhece nenhum desses grupos aí, com certeza pode entrar nele e se inscrever nos grupos que você vai ser muito bem-vindo. Quando a gente participa desses grupos, a gente vê muitas dúvidas. Pessoas que buscam informações, alguns até que ajudam, dão informações corretas, outros que opinam por opinar e não dão informações assim tão precisas. Olhando nesses grupos eu vi um tópico que está se discutindo muito, muito mesmo. Então hoje a gente vai estar falando aí para vocês sobre o exame de DNA. Uma dúvida que as pessoas têm aí se o exame por si só comprova a sua ligação com o antecedente Sephardita. Infelizmente, não. Se você gastou tempo, gastou dinheiro e botou todas as suas fichas em fazer um exame de DNA, achando que a CIL aceita, infelizmente eles não aceitam o exame por si só. Por que eu venho falar para vocês aqui hoje da CIL? A CIL é a comunidade israelita de Lisboa que certifica aí os descendentes dos judeus sefarditas. Anderson, mas só a CIL que certifica? Não. Tem a comunidade israelita de Lisboa e tem a comunidade israelita do Porto. A diferença entre uma e outra é que o Porto não aceita pedidos de pessoas que não participam hoje do judaísmo, que não são judeus. Se você não é judeu e vai tentar aprovar na CIP, com certeza você não vai ter êxito no seu processo. Então, por isso que você só ouve aí CIL, CIL, CIL. Por que? A CIL aceita processos de pessoas assim como eu, que não são judeus, mas que, graças a Deus, teve a oportunidade de ter um antecedente sefardita na linha. Recentemente também entrou aí a comunidade de Belmonte, que entrou no páreo aí também, porém ainda com informações que não está 100% preciso. Por isso a gente não vai estar trazendo aqui no momento. Isso vai ser assunto para um próximo vídeo aí, mas entrou aí também a comunidade de Belmonte aí para pessoas que ainda não são judeus. A gente vai estar buscando aí com 100% de certeza e está falando também sobre a comunidade de Belmonte, que com certeza aí vai ajudar mais ainda, aliviar, porque os pedidos de processo são muito na CIL, estão demorando muito tempo. Então, uma comunidade a mais aí para ajudar, com certeza, vai viabilizar esse processo e diminuir aí o tempo de espera. E quando eu falo para você sobre o exame de IDNA, por si só, a CIL não aceita, não aceita mesmo, infelizmente, porque eles querem papéis, eles querem documentos, certidões, tudo aquilo que está impresso, coisa que está na história. Ah, mas é em vão fazer esse exame de IDNA? Eu perdi tempo? Perdi dinheiro? Pode ser que sim, pode ser que não, porque é uma coisa que vai em duas vias. O fato de você ter lá, já conheci pessoas que falou para mim que fez o exame e deu tantos por cento de judeu sefardita, porém não conseguiu encontrar documentos até hoje, não conseguiu se ligar ainda ao judeu sefardita. Por outro lado, eu conheço pessoas que fez o exame e não acusou nada, e hoje já tem o seu certificado, já está pleiteando aí, já próximo de obter a sua nacionalidade portuguesa via sefardita. Então é muito complexo esse exame de IDNA. É bom fazer para você, às vezes, ter uma base de seguir ou não. Por quê? Porque através disso você consiga aí depositar algumas fichas e correr atrás disso. Às vezes, se você tem zero por cento de chance, isso já te desmotiva e pode acontecer de parar o processo e ter algumas chances no futuro e você parou o processo. Então é uma situação muito delicada essa do exame. Mas, infelizmente, o exame por si só, ele não é prova. A CIL não aceita. Pode ser que você tenha um rumo com ele, mas não vai provar nada. É difícil, é triste a gente estar falando isso assim, porque pessoas apostam muito nisso daí, mas ele não é prova. Em vez de, talvez, gastar tempo com isso daí, talvez seria melhor buscar a sua genealogia, porque a CIL é bem clara no site, ela quer isso. Genealogia, árvore genealógica, processos inquisitórios, menções em processos, condenações. É isso que ela quer. Papel, história, infelizmente, o exame de DNA não vai te ajudar muito. Então a gente espera que vocês tenham gostado dessa informação que a gente trouxe hoje. A gente vai estar ligado aí nos fóruns, trazendo mais informações quando tiver dúvidas, pessoas que comentar uma, duas, três vezes alguma coisa. A gente já vai trazer as respostas aqui em vídeo. Então a gente espera ajudar muito. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, ajuda a gente aí. Se inscreve no canal, deixa seu like aí, compartilha esse vídeo, ativa o sininho que é importante para você não perder conteúdos e assim, junto com a gente, buscar a sua nacionalidade portuguesa via sefardita. Se você viu esse vídeo até agora, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!